E aí família soberana, não perca mais nenhuma notícia do nosso tricolor, já se inscreva agora nesse canal, e ative o sininho das notificações, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo, e aqui você fica sempre atualizado sobre tudo. Após Copinha, meia do Sub-20 do São Paulo deve ser promovido ao profissional. Assista até o final. O técnico Rogério Senne deverá contar com um novo atleta no elenco profissional. Trata-se do meia Pedrinho, que disputou a Copinha com a equipe Sub-20 do São Paulo. Pedrinho é o clássico meia-armador, justamente um tipo de atleta que falta ao elenco comandado por Rogério Senne. Rodriguinho, outra cria da base e que já treina com o profissional desde o ano passado, tem característica semelhante. Pedrinho e Rodriguinho se destacam pelo bom passe, criatividade, visão de jogo e técnica apurada. No entanto, sob o comando de Rogério Senne, ambos terão de aprimorar a parte defensiva do jogo, uma vez que, para o treinador, é imprescindível que seus meio-campistas sejam eficientes na marcação. Antes de continuar, já deixe seu like. Não leva nem um segundo, ele é importante para que você não perca as últimas notícias do São Paulo que publicarmos aqui no canal. Obrigado. Na terça-feira, dia da reapresentação do elenco após a estreia no Paulistão, Rogério Senne contou com a presença de alguns jovens que disputaram a copinha no treino do elenco profissional. A comissão técnica aproveitou a ocasião para observar mais de perto alguns dos jovens talentos das categorias de base do São Paulo, embora muitos dos nomes que ainda poderiam ter defendido o sub-20 nesta copinha já foram promovidos ao profissional no ano passado, casos de Pablo Maia, Caio, Rodriguinho, Moreira, Juan, entre outros. E aí, torcedor, na sua opinião, Pedrinho merece ser promovido para o profissional? Deixe sua opinião nos comentários. Isso mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. E fica ligado, logo mais, traremos as últimas notícias do São Paulo.